O Rambo tá certo, tem que renovar os carinhos. Ô, pichão é lá, o pichão. O cara joguinho. Melhor deles é o pichão. Ô, falta as vezes acontecendo com a vida. É porque eu tô com os caras lá fechados. Na PT ou faltando uma vaga, tá ligado? Aí não dá pra entrar. A gente não tá falando de você, não. Não, eu tô ligado. Ô, cara, esse pegate-chan aí. Meu, meu, meu. O pegate-chan do time deles lá, cadê um pão 6, o maluco, velho? Foi o que eu falei, o cara joga. Legal que o Rambo, ele fala no jogo também, né? Eu falo porque tem cara que não tá no test aí, né? Pra confirmar, né? Tem cara que não tá no test. O Ryker, ele deve estar pensando, mano. Como esse John, filha da puta, velho. Aquele meet deles lá é horrível. Pega o defuse aí, Rambo. O Jared, tá louco? O meet nerd deles lá é horrível. Eu tô com menos dois caras no time. Eu vou quebrar embaixo, só que vem. Menos dois caras no time. Eu vou quebrar embaixo aqui. Eu vou avançar embaixo aqui, velho. Braços cofos. E aí e aí e aí e aí Dronou aí embaixo ou não? Eu vou subir a astronomia ali Tá, mas dronou a biblioteca, né? Sim, a... Aqui, peraí Peraí, peraí Segundo Biblioteca clear Vou entrar em baixo, hein guys? Da cover Pô, tem um cara em baixo Onde passa agora, hein? Onde? Aqui no corredor da escada vermelha Ó, 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 ó Aqui, ó Meu Deus, apocalipse Escada tem, escada tem, escada tem Escada tem, escada tem Escada tem Qual escada, Fó? Tem três escadas no mapa, velho O RAP tá comigo Pegaram o Lidia? Pegaram o Lidia? Tô sem drone, rapaziada Acho que eu cheguei a chá aqui, velho O cara, o cara, aqui, cima da escada O cara, aqui, cima da escada Bora entrar a astronomia, man Acho que a astronomia tá clear A astronomia tá clear Pelo menos tava até Pouco tempo atrás que eu não entrei Nossa, eu comi uma bala, velho Foda-se Da onde? Tinha do bomb Ó, L Ó, L, galera Avançando o L no ramo Avançando o L Peguei o L Boa O defuse tá na sua e-mail O defuse tá na escada com o favor Peguei o Yamai Foto, defuse flip-power Da cofre vamo comer cofre, vamo comer cofre o cofre não tem cara, o cofre ah velho, tá dentro do cofre, tá dentro do cofre boa velho, vamo velho ô velho, era uma mira que tinha no cofre ali, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado um buraco ali não, eu que joguei o Ace lá eu falei mano eu não ouvi, eu não ouvi, desculpa isso aí é impossível saber não, eu sempre aviso, eu sempre aviso, ó, abri cofre, abri tal lugar, eu sempre aviso ah, o cara falou que abriu eu não ouvi ele falou, mas eu nem prestação, mas isso acontece por frente eu avancei ali bem, achando que não tinha nada, tá ligado? só avisou, desculpa aí mano não, e o bom que tu falou, Ramon, que na hora que tu morreu, eu já abri pre-filer, tu viu que eu dei um headshot no cara? sim na hora que tu falou, morri, tem um pixel no cofre, eu já abri pre-fire no cara, o louco botou a cara bem na hora eu acho que eu falei uma vez também só tem um cofre ali velho, quase que ele mata o cara ainda tinha acabado, tinha acabado a bala principal bom que falaram, ah tá cofre, tá cofre, aí eu ia pegar o defuse, ia tentar pegar, mas daí o cofre puxei é, eu falei cofre na tua câmera velho, no drone eu tava ali eu tinha miado um cara antes dele entrar no cofre é, tá bom, ele deu um salto aqui porque a gente demorou um pouquinho pra avançar é, o foda foi dronar aí embaixo, tá ligado? os caras não são ruim não antes, tá ligado? quem é aqui, é o miss que é o bom velho? bom deles lá é o, não? não, miss e nerd são o miss é o, é o, é o, é o pego chan ali e o, pego chan ele, cadê um ponto 5.5 na season e o not, nothing é um 27 na hora que você falou nerd eu pensei que era o nerd engenheiro não, o miss, qual cara do miss? não, nerd é plat é o, é um, é o, é o, é o, é o, é o, é o, é o mit e o nothing, são os caras que jogam Pega o defuse aqui. Laguei o defuse. Jaca o bomb. É a mesma bomba, acho que. Mesmo ingentes, né? Tá ali embaixo, acho. Vou tornar a biblioteca. Ó, tem um Jäger aqui na potinha da... Toca escada. Toca escada. Toca escada do Jäger. Jäger embaixo da biblioteca. Tá, eu vou adronar ali de novo, Rambo. Relaxa. Tem um Jäger na biblioteca? Tem. Tem. Vamos catar ele. Eu acho que eu vou tacar esse na... Na parede aqui, mano. Do bomb. Entrou a Rambo. Não, ainda não. Mano, eu tô dronando, mas eu não tô vendo nada. Ô, Zufi, olha a porta lá. Deve ter vazado. O que é que é isso? Tô dronando astronomia. Tá aqui em cima o Rambo. Tem nego cravado aqui, velho. Tô dronando astronomia. Ah, escada astronomia o Jäger. Não sei o que eu peguei. Ah, me pegou. Ah, me pegou no lag. É, eu peguei a chan. Puta astronomia. Não tem mониção de Um sugerimento fishes e a chan... Uh, eu peguei a chan. Olha os drones aí, olha os drones aí Aí embaixo, velho, já tá a biblioteca, velho Ó, o cara tá dentro do piano, velho Onde? Dentro do piano, velho Tem a escada Escada do bombe B Aqui Olha os drones, quero que eu olhe Não, já era, velho, faz demais É que eu tava ajudando a foto ali, cara Nossa, a Valkyra tava do ladinho do defuso Do defuso Acosta, falta, falta Eu sei, Rambo, o que que tu não faça, Rambo? Olha ele pras costas Ué? Como assim, Rambo? Tinha que pegar o cara da frente também Como assim, Rambo? É que eu não tava olhando pra ti, meu Eu tava olhando pro drone, eu nem sei o que tava acontecendo na tua frente Tô trocando bala com o cara na minha frente Eu vou lá pra costa deitado, como? Eu tava olhando Olha o drone, velho Enlouqueceu? Não, aí se eu olho o drone, ele diz que enlouqueci Se eu não olho o drone, ele diz que eu não olhei o drone, então Não olho mais Não olho mais pra ti Achei que tu tava olhando, vendo minha câmera, vendo o ouvido Não, eu não fico olhando tua câmera, cara Eu fico tentando ajudar Ah, não, beleza Só não te entendi Mas beleza, valeu pela calma Porque eu tava ajudando o Fota, aquela hora O Fota tava na biblioteca, eu tava olhando pra ele lá Porque o tio Jäger com ele Vocês não querem pegar uma Kali pra termitar? O cara passeou do lado ali Não tô indo de quê? Aí pega de baixo Alguém precisa ir com ele pra quebrar os... Eu vou, eu vou Fudendo todos lá embaixo Porque os caras não olham a drone, mas eu vou Vamos lá, vamos lá Vai dar certo Ah, essa aqui é GG Não, deixei dois drones em rotação, velho O cara avançou em mim ainda, velho Tô aqui tava embaixo Tinha uns dois Tinha dois embaixo Tinha um no L do piano pra principal ali E um lá no fundo da escada vermelha O cara avançou naquele corredor ali Que chegou E a grata pro L E a grata pra baixo 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mano, esses leds retardados, véi. Tem leds em smoke lá pro... Tá olhando o switch, rapaziada. Lá quando ninguém não tem ninguém. Alguém drona o closet aqui pra mim? Pra ver se dá pra entrar. Tem um cara aí embaixo, eu acho. Eu perdi meus dois drones, véi. Pera aí, John. É, eu tô dronando, relaxa. Pera aí, pera aí, calma. Eu acho que é meio smoke ou mute. Não sei. Calma aí, foto. Vai, tirou essa foto. Vai. Sacou. Tirei. Vai, tremaita. Vai, tremaita. Preciso que alguém olhe a porta aqui da... Banheira. Peguei o leds, ó. Vou termitar. A Valkyrie aqui atrás, velho. Pegou a Valkyrie? Astronomia. Tá, tá. E o custo tá aqui do meu ping, ó. O custo tá do meu ping aqui, ó. É o Doc, pegou o Doc, a astronomia. Tô me dando tá bom. Tô me dando tá bom, velho. Boa, velho. Boa, velho. Vamo, cara. Nossa, eu miei todo mundo aqui nessa agora, velho. Eu vi que o Doc morreu contigo, velho. Então, eu miei o Doc descendo a escada. Eu miei esse cara aí que você terminou de matar o último agora. Pô, esse cara, eu gostei desse MK aí, ó, louco. Tá jogando nice. Jogou muito MK. Foi MK, tem fone aí, cara. Tenho aí, né, pai. Pô, Sony, meu filho. Pode chamar o próximo aí. Dicionei, dicionei. Dicionei, dicionei. Dicionei, squad. O que que você vai adicionar ele? O que que não vai adicionar tá meio arrombado? Tem um fone, tá meio corno. Isso é péssimo. Péssimo, cala a boca. Baixaria. Grosso. 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 E se roubar o feio, cobre. E se roubar o feio, cobre. O cara convida o Carden, depois o cara dá par pra todo time, tá ligado? O Carden vai nem aceitar o convite. Tá mentindo, mentindo, mentindo. Somos amigos. Dá bola, dá bola não. Na verdade, nós somos amigos. Não é nosso amigo. Não é nosso amigo. Foto, foto, foto. É, é. Uma vez por semana eu faço caridade pra gente. Que jogo com ele. Por pena. Vou botar aqui os melhores voais do planeta. Ai, ai, ai. Ai, me deu medo, velho. Vou botar uns drones aqui. Aqui é só voais de qualidade, velho. Faltou uma ligaçãozinha, rapaziada. Eu faço, eu faço. Eu faço, eu faço. Vai e vai de retardado. O cara pegou o Clash, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa a equipe quebrar os negócios lá embaixo. E meu time tô fazendo uma estratégia de Clash, velho. Pelo amor de Deus. Faltou reforça aqui dentro. Deixa a equipe quebrar o algum não. Aqui tem que quebrar o ramo. Aqui embaixo. Tem que quebrar aqui embaixo. Tem que quebrar aqui embaixo. Tem que quebrar aqui. Fézinho, tá ligado? Caralho, não. Isso tudo tá tendo bomb? Ah, tá. O Doc tá fora. Dá um tiro aqui, Dante. Dá um tiro aqui, ó. O ramo. Toca C4. Aí não, aí não. Aí não. Aqui, aí. Fechado. Dá mais um chilinho aqui pra eu conseguir passar em pé. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Cara, se eu morrer por causa dessa palhaçada de vocês... Acabou minhas balas. Bala de quê? A bala da Abston. O L ali, velho. Entrou, entrou a L. Entrou a L. Entrou a L. Entrou a L. Tô 2L. Tô 2L. Sofia L. Acabou. I'mегоar Barabund knife, mas ele vai dar a L. É melhor que média deYN a Liverpool. Os carro son Überbrat. Os carros são mais그렇ários e mais craftsais com Mar Swordset. é uma vez aqui na porta e uma sofia na outra a porta na porta a imã tentei não tinha que fazer não foi estupado 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 para o que for fora tinha que ficar pelo menos dois fora aquela Pela parede, ele não tem que ter pixel no chão. Eu ia sair, eu ia sair do bombe e tava tudo fechado, véi, já. Ficou fora, John? Daí... Não, não fiquei, véi. Porque eu ia sair e tava tudo fechado. O cara fechou o bombe comigo dentro, véi. Falei três vezes. Fica fora do bombe e defende baixo. Não deu tempo, véi. Daí o cara tava do lado do bagulho ali. Tá, fica eu e Jäger fora, então. Eu não jogo de Jäger, eu vou jogar de Jäger agora, tá? Não, eu vou foda. Se você quiser, eu pego o Jäger, véi. Não, vou jogar, fica fora do bombe. Não, foda. Ah, essas coisas que me foda. Ué? Não tô entendendo. Quanto é que é o staff? Ah, véi. Não posso jogar fora? Joga bem dentro do bombe, cara. Aí só porque ninguém jogou fora, tu dá um piti que ia jogar fora, véi. Eu quero jogar fora, não posso querer jogar fora. Não posso jogar lá fora? Jogar, ué? Dois feet, eu estou correndo. Dois feet, eu estou correndo. Segui dois jogadores. Dois. Tem que reforçar algum lugar, véi. Ô meu arame na porta do bombe não ficou uma cacinta, só com a misata. Arame tá errado. Arame é assim. Ó. Ó. Acabou o tempo, né? Hum. Forcei. Peguei o drone. Eu vou ficar aqui por viado. Tem quantos dentro do bombe? Dois só? Tô voltando então. Tá. É droneando em baixo. Tá da vida, acha, véi. Vareira. Sai daí, Fota, sai daí. Vareira. Dois avançando ali. Nossa, a Sofia tá na suíte. Tá avançando no corredor. Vai ter da vida. Na tua direitinha. A Sofia é suíte. Agachada. Agachada. Entrou o bomb. Tem certeza? Não, mas... Peraí, Chiu. Ah. É a Sofia, metade da vida. E quem entrou aí embaixo. Tá piando. Na porta do bomb do Calfred. A Sofia tá batendo na porta da B. Tá pro bomb aqui, Pato. Porta bomb. Cuidado, F. Tá na... Entrou. Tá atrás da maquete. Pingada, pingada. Maquete ali. Não instala. Boa, velho. Vai tomar no cu. Não posso jogar fora do bomb, o Ramo? Faz o que tu quiser, mano. Joga como tu quiser. Não posso jogar fora do bomb, o Ramo? Ah, tá. Só pra saber. O foto embaixo da M.S.T. 4 ali. Eu vou sair da praia. Aham, pior que tu... Acho que tu não se ligou, porque senão eu ia evaporar ali. Pior que eu passei e fiquei, meu, acho que não é uma boa ficar aqui. E eu fiquei, puta merda. Tá, Ramo. Vou ficar no bomb agora porque tu quer, tá? Deixa comigo. Tô multi-tarefa, o Ramo. Eu joguei uma só pro... Eu joguei uma só pro John ver como é que se faz. Tu é o... Tu é o Flex? É, eu sou o Flex, né? Eu joguei só pra ensinar o John. Eu sou o Total Flex. Total Flex. Total Flex. É que o John tava no modo álcool antes, cara. Ele não tava pegando. Por isso que ele não saiu do bom. Ele não conseguiu pegar a tempo. Tava dando uma afogada ali. O John afogou no bobo aquela hora ali. Falta, tava no modo álcool dele. Meu amigo. O carro dele não ligou. Quando ligou faltava... Agora eu tô no diesel, viado. Tudo bem, caralho? Vamos ver ele. Que dia. Vamos que eu vou levar uns três agora. Eu purei ali com canivete. Cheirei a cocaína. Inclusive, coloquei na minha língua. Fiquei chapado até com essa porcaria. Tão forte que é. Uma droga altamente sintética. Pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. Tô chapado até agora. Esse é o Sargento Faúr, né? Aham. Os caras são fodas demais. Esse cara é muito bom. Tô chapado até agora. Eu acho legal que o cara é... É da polícia ele fala isso. Joguei com canivete? É, vai que o... Vai que é farinha de trigo, mano. É. Eles tinham que provar se era da boa ou não, velho. Faz a ligação aqui, né, rapaziada. Faz aí, faz aí. Aí, aí. Faz aí. Boa, velho. Isso aí. Tem mais veco. Boa, boa. Boa, boa. Nice. Joga bicho. Gota esse cara. Faz... Ele faz o que tem que fazer. Nice, cadê? Tem que dar uma chugadinha nele também ou sai mim, foda? Pô, não pegamos nada pra queimar aqui, né? O time ainda não é pra ainda jogar. Tem embaixo comigo, velho. Olha as câmeras, John. Olha as câmeras, John. Peraí. Tem vários embaixo já, velho. Ah, já tem corredor aéreo, corredor bombe. Quebrou a câmera. Vai indo, Ramos. Quase matou aqui. Olha o corredor bombe, pô. Hã? Pode ter entrado bom, acho que tem entrado bombe. Slade tá miado. Slade vai subir escada pedra aqui. Da astronomia. Aqui na porta. Ah, entrou. Ache entrou, ache entrou. O drone me viu, cara. Tinha calma. Ache entrou. Eu puxando. Falei que esse cara é bom. É do prefire em mim, cara. Cadê as câmeras bombe? Quem é que barricou as portas ali, velho? Plantando. 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 Nossa, o cara é uma bala muito fácil. Vamos lá agora. Vamos, não dá couve, o outro vai defuso, vai. Vai, tão molhando porta, tão molhando porta. Tem dois pra direita. Vai, vai, vai. Nossa, o cara é isso. Velho, velho. Eu não sei quem é que barricou ali a Lara, mas nunca mais faça isso pra quem fez. Eu não, velho. Eu tava lá no banheiro. Alguém barricou toda hora ali, era aí pra gente voltar a rotacionar. Os cara nem abriu o paredão ali e a gente perdeu o jogo muito. Nossa, foi demais demais. Não consegui nem rotacionar, velho. Fiquei preso no 2HK que o cara tava na porta do bomb. E foi um de vocês três aí. Meu, fica fora do bomb. Quer que eu fique ou quer que eu vou ficar? Eu vou ficar fora. Tá, então reforça, bota esse bagulho e vaza. Ah, cara, esse louco aí eu falei que ia incomodar esse cara aí, ó. Dois caras passam... Ó, o que eu falei, os dois caras que eu falei que jogam, ó. É, mas o cadê dos caras não mentem, né? Estão passando o salame na gente. O cadê dos caras não mentem, né? Falei que esses caras incomodam a porra. Os dois platina. Do time dos caras. Oi, smoke. Tenta abrir aqui em cima, velho. Reforça tudo bom. Ah, queima a cobi-gibba. Não guarda a reforça. Abre aqui, queima de bom. Queima, queima a cobi-gibba. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Eita, queima a cobi-gibba. eu amo tem bala é bem que não abre aqui cara ou o forro não abre não tem é pra mim aqui eu botei em todas as portas para me tocar uma neide aqui eu morro como é que eu vou queimar porque eu vou atacar a gente boa velho era de afriquilda entrou entrou ele entrou ele entrou ele a lareira eu vou mostrar que eu vou dar eu vou dar fazer outra sangue eu vou devagar fazer barulho e o biel os caras vão trabalhar a cofre aqui velho eu tô querendo matando e a fudeu tomei ela e não ajudaram a tempo infelizmente eu tô pedindo ajuda não é a puta que pare me deixa o maestro o ramo meu deus cartas vem demais direita do bairro Lareira, lareira Mas que merda, mano Não dá cara, Hyper Só tira cara Lareira, lareira Metrô bomba, metrô bomba Metrô bomba, morta, morta Tá com um ar de EBI, Rambo Não, 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 Rambo Puta que pariu, velho Não, 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 mano Não sei porque o Rambo avançou Plantando no ping, plantando no ping Calma, calma, calma Boa, cara Boa, Ryber 11 balas Eu dei duas de acau Tem a jeve, não vai Será que aquele drone não tava me vendo? Ufa, cara Meu Deus Eu acho que tava te vendo, ele parou de plantar Eu acho que quando ele recebeu a cau O que que a gente ia perder? Eu também achei, velho A cara só me engoliu ali na frente Cara, fazer aquela play lá Entra comigo Eu fui fazer a rotação Caiu uma nômade, duas nômade Escuta, ó Escuta a play aqui, ó Três negos embaixo Dois em cima Vamos limpar tudo Tem que ter o ace Eu não tenho o ace Troca de boneco comigo Então, o que que eu pego? O que que eu pego? Foto, foto Pega a nômade Aí eu tava com o ace no cofre Ou todos na... Não tem mais água O ace fica lá em cima A gente limpa e quebrou o choque Três negos embaixo Três negos embaixo Comigo Mais um, mais dois Demorou O ace abre E aí a gente começa a subir Beleza? Beleza? Demorou, demorou Vai, a ace E aí Eu morri lá embaixo Marca a escada Eu vou colocar então Eu vou colocar um ar-jeb ali No açougue E vou marcar um lado O Rambo marca outro Tem que botar ar-jeb na porta do bombe Ali onde o Rambo caiu Sim, então, então Sim Ali eu vou separar Eu tô com drone e biblioteca já Guarda os drones, rapaziada Dá pra botar o bem na curvinha ali Onde sai do bombe ali No armário ali também O cara não avançar É, e um costa É, aqui na Tá ligado onde eu falei É, o que que eu vou fazer lá Beleza o armáriozinho De fica o drone ali Bota o um também pro cara não avançar ali Agora na H Pega aí Deixa eu colocar meu ar-jeb E depois eu vou botar o bombe Biblioteca aquilinha Escada tem um cara É o Bench Bench da escada principal Ô Rambo, consegue abrir o meu drone? Rapidão Eu perdi um drone Tá Tô olhando Aquele que tá no corredor O que tá na escada principal, né? Não, não, não Corredor Só tem um drone Não, vante sozinho, John Escada principal Pode vim, pode vim Pode vim Vem por aqui, velho Onde eu tô Tá lendo Tá lendo Eu posso parar de olhar o drone? Pode, pode parar Pode parar Não, preciso de cobertura na escada Vai Qual escada, foto? Cadê principal? Principal, principal Doido aí Ô Rambo, marca a porta aqui Pegou o cara que tava no corredorzinho aqui Vai logo O que você tá fazendo aí, velho? Meu Deus O cara tá aqui escada, ô John Peguei 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 Perfeito Isso aí Vou voltar e vou colocar o ar jab em cima então Aí Cai daí, foda Tem um ar jab na... na vermelha Não é ele da vermelha Tirei os paint Tirei os paint Coloquei ar jab Tomei no corredor Peguei Jäger É nosso hein, galera Só isso É na porta, na porta Ai, velho Eu matei na frente Tá, tá, erro mesmo, vai Mal, mal Tirei os 40 segundos, galera Tem drone ainda, ô Ryzer Ele tá onde, ô... o... 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 o de cá Cofre, tem um cofre Eu vi cofre, cofre É um cofre É um cofre O Michael tá no cofre Do lado do termiteado Eu vou passar na tua frente, cara Não atira, não atira, não atira Não atira E outro na porta Tomei Um cofre Prevento no bomb Vocês terem mortal, cara Aí direita Rambo Tem que amassar Rambo Papar, rapa Marra Marca cofre ah, matou Matou Meu Deus, planta Ah deu Troca paraö de plantar Aí, vacilou a o Frank a culpa foi minha a tu fez tudo certo ali cara mas tinha que ter admirado cofre cara não não era só marcado não cara não 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 eu não tinha entrado e não poderia contar que ela estava 5 x 2 5 x 2 se mostra o que eu te caí vem entregamos demais mano olha a chance de perder agora agora eu não acho que eu joguei mal ali eu posso ter que não tu fez bem Mas no final tu fez mal Tu tem que dar cover, tu tem que morrer E dar cover É que alguém falou avança cofre, eu achei que eu tava de costa Não, eu falei Se tu ficasse na porta assim Cruzado no cofre Esperando ele passar, tu ia matar ele Não, pois é, isso que eu faria normalmente Mas eu entendi que era pra avançar cofre Eu vou dar um aqui que deu Fudeu, levaram a chance de perder É, nem a mim Eu vou ficar atrás, vou ficar atrás De onde esse cara tava chegando Tá cara, eu me fudi porque eu fui passar cofre E tinha um cara na porta do meio direito Me marcando, cara, me fudeu Eu falei, tu dei a cal um pouco Mas eu já tô tomando bala A gente precipitou muito a entrada A gente entregou demais 5x3, tudo certo A play Era só ter focado no balcão ali Pra entrar em tudo A ganha, partiu Vai ficar embaixo Não, o cara não volta Vou ficar atrás, rapaziada Vou deixar uma câmera aqui O cara vou querer avançar Peguei dois drones Cuidado com os rushes, rapaziada Peguei três drones Nossa, os caras tão dronando Aqui atrás, viu, mano Os paris homens são dois chá aqui Provavelmente eles vão me sanduichar Ai, eu pulei Peguei a Zofia, troquei E tem gridlock Tem ninguém ali ainda, velho Eles gastaram tempão comigo Gastaram todos os drones comigo Sim, sim, sim Não, só foi pra tomar cuidado Eu não, eu não Eu não, eu não 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 A bomba foi localizada pela opção 4. A bomba foi localizada pela opção 4. Depois dessa que meu cu trancou. Viu Rambo? Na dúvida tu abre prefire. Depois tu corrija a mina. O foto mais ruim que tem aqui que é ensinar o Rambo. Ai que piada isso aqui. Prefirezinho é que eu já me liguei que o Rambo não dá prefire. Isso é... Isso é verdade. Não dá prefire. Tu tem dúvida que o cara tá ali? Já abre prefire. Foda-se. Entendeu? Tu pode morrer? Pode. Mas já ta chance de matar o cara. É a chance de pegar o cara é muito maior.